Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal pra vocês, que eu ainda não capo aqui de balangando Como vocês estão vendo no título aí, a gente vai agora lá na loja do Pivete Moreira Quase umas modificações da Starkzinha Rosa mais famosa do Youtube Que vai ser de vocês, pra quem ainda tá sabendo Entrou na ação a Starkzinha Rosa de Pivete Moreira, o rei do Zé Linho Por apenas 25 centavos Se você não tá sabendo, vai lá no Instagram, clica lá na bio e garante o seu número e dá sorte Eu vou levá-la pra sua casa Já precisa você com uma moto diferenciada, só que você tem, rosa, famosa no Youtube Corre lá que agora a gente vai levar a frente da 160 Nova 2022 Pra alunçar nela, pra ela ficar mais top do que já tá Então vocês vêm comigo Ih, que lindo Esperar o farol abrir aqui pra gente meter mais Tá aqui na mochila Você vem com a gente, nunca mais garoto tá aí Bora lá fazer essa modificação É rapaziada, chegamos aqui Olha a bichona como é que tá, brilhando Já te esperando Só falta trocar aquela frente, né? Que a gente vai dar um jeito agora E vocês vão acompanhar aí essa modificação Tô com a bicha aqui na mochila Vamos entrar aqui na loja do Colete Moreira Tirar ela da mochila e vocês verem a frente nova Não sei se você quer que essa bichona Por 25 centavos E tá no velo Aí rapaziada, tamo aqui Olha o antes Como a bicha tá E o depois Dentizona da 162.023 Errada Vai entrar na sua motora Pega aí, ó Como tá Vamos fazer o antes, né? E o depois Pra agora ficar mais chave do que já é Tá o Doutor, tem esse rosa Enxabuzo, vamo velho Vou meter a mão aqui Começar os processos Lua mil lugares E aí, previsão de chuva a semana toda aí, né? É, até ano que vem, pô Tomara que O gol vai tá pronto, pô O cara me mandou a foto Não, mas eu tô de calma Mas chegar lá no evento chovendo, né? Ah, sim Tô querendo viajar Deixa eu pegar uma chave aqui Tô querendo viajar E aí, já dependamos a bicha A frente toda, já Pega a visão Isso aqui vai trocar também Vai botar o O punho da Da cargo Vai botar o peso da PCX Vai botar os piscos da Twitch Vai pelo Vai pelo Vocês tem que Ir com a bicha Rosa 2027 Que ninguém tem Só vai ter você, papai Então corre lá pro Instagram Então corre lá pro Instagram Ó, frentezinha zerada O dali tá Atrapassada Bete Moreira Vai deixar ela com Modelo 28 Oito Oito Não Vai pisca Vai peso Vai punho Tô falando que a moto Vai pelo Se é só você que vai ter Essa moto rosa E outra Se você ganhar Se quiser outra cor Deixa eu falar Que cor E variedade É o que o Vete Moreira tem Se vê qual Qual é a cor que você quiser Esqueça tudo Preto, vermelho Branco, rosa Roxo Igual a minha que eu tinha Você que vai escolher Essa bagaça Vocês que mandam aqui Vamos lá Garante seu É 25 centavos Você não compra nem Uma balinha hoje em dia E você vai levar Bichão Aproveita E ó Quem tá comprando mais cotas Tem moto E tem uma moto chave Olha essa moto aqui É o B23 Modelo Copa do Mundo Os adesivos Quem faz é o Pivete Moreira Vocês se quiserem também Entre em contato Lá no Instagram Do Pivete E ele ó Tá comprando mais cotas Tá bichão Tem uma moto top E tá concorrendo Com mais cotas E levou um iPhone 8 Plus Quem compra mais cotas Leva um iPhone 8 Plus Então amor Adianta do seu lado Vai lá no Instagram Garante suas cotas Que essa aqui Você vai chaveando A sua cidade Papai Vamos lá ver o processo Já botou A aranha nova Que é diferente Certo Ó Chave E agora botar A frente lá Os piscas E aí Vocês querem Ela preta Ou ela roda E aí Família Estamos nos ajustes Finais aqui Pra botar A frente Da 2023 Da 2023 Na starcidinha De vocês Só que Vocês vão decidir Querem que eu deixe A bananinha preta Ou bota rosa Também pra combinar Com a moto toda Vocês vão dizer Vocês voltem aí Nos comentários E no próximo vídeo A gente monta ela E mostra Como ela ficou E aí Tão ansioso Pra saber Como ela ficou E não tá Se a moto Vai ser de vocês Vão lá No Instagram E garante Suas cotas É só 25 centavos Você vai levar As taxas Mais famosas Do Instagram E do Youtube Cuida